Tô com saudade de tu, meu desejo Tô com saudade do beijo e do mel Teu olhar carinhoso, o teu abraço gostoso De passear no teu céu É tão difícil ficar sem você Seu amor é gostoso demais Teu cheiro me dá prazer Quando estou com você, estou nos braços da paz Pensamento viaja e vai buscar Meu bem querer Não posso ser feliz assim Tem dó de mim O que é que eu posso fazer? Tchudiano, vai que parceria? Tchudiano, vai que parceria? Tchudiano, vai que parceria? Tchudiano, vai que parceria? Meu bem querer, não posso ser feliz assim Tem dó de mim, o que é que eu posso fazer? Tô com saudade do meu desejo Tô com saudade do beijo e do mel O teu olhar carinhoso, o teu abraço gostoso de passear no teu céu Tão difícil ficar sem você, teu amor é gostoso demais Teu cheiro me dá prazer, quando estou com você estou nos braços da paz Estou nos braços da paz Estou nos braços da paz Da paz Estou nos braços da paz Foi em tanto que eu te amei E não sabia Que pouco a pouco eu Eu te perdia Eu te amo E aquele louco amor Inesquecível Tirar do coração É impossível Eu te amo Te amei demais Te amei demais Enlouqueci Brigas banais Te perdi O tempo já passou E eu não consigo E eu não consigo Calar meu coração E às vezes digo Eu te amo Te amei demais Enlouqueci 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 Brigas banais Brigas banais Te perdi O tempo já passou E eu não consigo Calar meu coração E às vezes digo Eu te amo 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 O tempo passa As horas chegam Feito minutos Feito minutos O que plantei Cresceu de imprensa Já me deu frutos O que semeio Garanto sempre Colheita boa Boa Tenho certeza Tenho certeza Quem faz o mesmo O tempo voa Feliz daquele Que sabe bem O que é plantar Sabe onde Sabe onde Vive feliz Feliz Sem reclamar Feliz daquele Que a consciência Está tão leve Calma Calma inocente Calma inocente Minha Minha morada Minha morada Minha morada O meu arroz O meu arroz Feijão E o milho Cuido daqui Tiro daqui Como se o mar Como se o mar Tu fosse meu filho Cuido daqui Tiro daqui O que eu preciso O que eu preciso Falou de mim Esse matuto Que é que expressa Parece um índio De pé no chão Solta a floresta Minha morada Esse sertão Que Deus me deu A mata é pura Conhece aqui O doutor Sou eu Verde Que cerca Esse meu pedacinho De chão Batido Chuva que molha O meu arroz Feijão E o milho Cuido daqui Como se o mar Como se o mar Tu fosse meu filho Cuido daqui Tiro daqui O que eu preciso Cuido daqui Tiro daqui O que eu preciso Cuido daqui Tiro daqui Tiro daqui Tiro daqui Tiro daqui Tiro daqui Por viver Por viver Meus valores Tão confusos Reprimidos Por você Troco Troco passos Sem sentidos Pelas ruas Sem saber aonde ir E viver E viver Já nada mais Significa Até já me esqueci Até já me esqueci Volto pra casa Onde eu procuro Me esconder Me esconder Me esconder Me esconder De pessoas Que acreditam Meus problemas Resolver Resolver Mas eu insisto Em cultivar Sua presença Mesmo sem Você saber E ainda Espera Cada dia Sua onda É Só Você Só Você Quer As Lembranças Chega o tempo e noite Sou vazia E mexe tanto com Minha cabeça E quando o sono vem O dia está a nascer A distância De dia Pouco a pouco A esperança De ter você comigo Novamente De reviver Aquele Nosso grande amor Tantos planos, sonhos feitos em pedaços Por você De tolice Tanto amor Desperdiçado Por nós dois E na somedão Me agarra qualquer coisa Que ainda resta desse amor Pra sentir sua presença novamente Seja como for Seja como for Seja como for Seja como for As lembranças Chegam sempre de noite Estão vazias Mexem tanto com Minha cabeça E quando o sono vem Seja como for Seja como for Seja como for E reviver aquele nosso grande amor A distância E tira pouco a pouco a esperança De ter você comigo novamente E reviver aquele nosso grande amor As lembranças, as distâncias As lembranças, as lembranças As distâncias Começa o dia Já foi a noite E aí E outra vez estou sozinho nesta cama Peito sufocado Coração magoado Porto de ciúme, louco de saudade Da mulher que amo Busco outras lembranças Momentos de prazer Páginas que o tempo amarelou Tirou a chance de viver Quem sou eu sem ela? Quem sou eu? Quem chora por ela? Quem sou eu? Quem morre de amor Por ela? Sou eu Quem sou eu por ela? Quem sou eu? Quem sofre por ela? Quem sou eu? Quem sou eu? Quem faz amor Por ela? Não sou eu Começa o dia Já foi a noite E outra vez estou sozinho nessa cama Meio sufocado, coração magoado Porto de ciúme, louco de saudade da mulher que ama Busco nas lembranças, momentos de prazer Páginas que o tempo amarelo tirou a chance de viver Quem sou eu sem ela? Quem sou eu? Quem chora por ela? Quem sou eu? Quem morre de amor por ela? Sou eu Quem sofre por ela? Quem sou eu? Quem sofre por ela? Quem sou eu? Quem vibra de amor por ela? Sou eu Quem sonha com ela? Quem sou eu? Quem sofre por ela? Quem sou eu? Quem morre de amor por ela? Sou eu Quem sofre por ela? Quem sou eu? Quem sofre por ela? Sou eu Quem sofre por ela? Sou eu Quem sofre por ela? Sou eu Quem faz amor por ela? Sou eu Quem sofre por ela? Sou eu Vou mostrar a primeira música minha que foi sucesso como compositor em todo o Brasil Que a gente faz no nosso show, Solidão! Yes! Vamos lá! Todo dia no meu quarto Eu a vejo mais bonita Se arruma e se pinta Mais um! Mais um dia de sufoco Eu na rua quase louco Pensando nela Na cabeça sua imagem No meu peito No meu peito uma vontade De ser o homem bela Vou de volta do trabalho Vou de novo pro meu quarto Vou te amar na minha janela Solicão! Quando uma luz se apaga Eu te tomo em casa Morrendo de amor por ela Solicão! Que minha alma extravasa Não suporto a vontade De fazer amor com ela Todo dia no meu quarto Eu a vejo mais bonita Se arruma e se pinta E sai E sai Mais um dia de sufoco Eu na rua Eu na rua quase louco Pensando nela Vou te amar na cabeça Acabem sua imagem No meu peito uma vontade De ser o homem bela Tô de volta do trabalho Vou de novo pro meu quarto Vou te amar na minha janela Solicão! Solicão! Quando uma luz se apaga Eu te tomo em casa Morrendo de amor por ela Solicão! Que minha alma extravasa Não suporto a vontade De fazer amor com ela Solicão! Solicão! Quero ouvir! Quando uma luz se apaga Eu te tomo em casa Fazendo o quê? Morrendo de amor por ela Solicão! Que minha alma extravasa Não suporto a vontade Não suporto a vontade De fazer amor com ela Solicão! Quando uma luz se apaga Eu te tomo em casa Morrendo de amor com ela Solicão! Que minha alma extravasa Solicão! Não suporto a vontade De fazer amor com ela Solicão! 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 Eu preciso te dizer que ainda te quero Que preciso que te espero Não consigo nem dormir Pois a cada som eu sinto a sua volta Ouço até bater a porta e vou correndo te encontrar Eu preciso te dizer de tudo o pouco Do ciúme, do sufoco e da solidão em mim Eu viajo nas lembranças dos seus beijos Sinto na pele o desejo de seu toque doce em mim Eu quero sentir o sabor da sua boca me botar Sentir seu corpo espremecer no gelo e doer Eu quero sentir sua mão Colocar meu corpo e me aperta Ouvir você na hora que eu sei que sou seu Ouvir você na hora que eu sei que sou seu Ouvir você na hora que eu sei que sou seu Eu preciso te dizer de tudo o pouco Do ciúme, do sufoco e da solidão em mim Eu viajo nas lembranças dos seus beijos Sinto na pele o desejo de seu toque doce em mim Eu quero sentir o sabor da sua boca me botar Sentir seu corpo espremecer no gelo e doer Eu quero sentir sua mão Colocar meu corpo e me aperta Ouvir você na hora que eu sei que sou seu E aí Eu quero sentir o sabor da sua boca me botar Sentir seu corpo espremecer no gelo e doer Eu quero sentir sua mão Colocar meu corpo e me aperta Ouvir você na hora que eu sei que sou seu Sempre sou seu Sempre sou seu Sempre sou seu Dá um banquinho aqui, deixa eu sentar também Essa canção nasceu no ano passado, exatamente no período em que a gente estava fazendo uma temporada aqui no Olímpia É uma canção que não tem pretensão nenhuma É apenas uma declaração de amor que eu quis fazer ao nosso país Como eu já disse Como eu já disse, não é nenhuma canção que tenha ideologia partidária Que defenda alguma ideia de esquerda, de direita Apenas uma canção singela, uma maneira simples de falar o que eu penso sobre o nosso país Como eu já disse, não chega a ser nem um protesto Talvez um desabafo Que não faça nem um protesto Que não faça nem um protesto Ou seja, não chega a ser nem um protesto Ou seja, não chega a ser nem um protesto Aqui não falta sol, aqui não falta chuva A terra faz brotar qualquer semente Se a mão de Deus protege e molha o nosso chão Por que será que tá faltando pão? Se a natureza nunca reclamou da gente O corte do machado após o fogo ardente Se nessa terra tudo o que se planta dá Que que há meu país? Que que há? Se nessa terra tudo o que se planta dá Que que há meu país? Que que há? Tem alguém levando lucro, tem alguém colhendo fruto Sem saber o que é plantar Tá faltando consciência, tá sobrando paciência Tá faltando alguém gritar Feito um trem desgovernado Quem trabalha tá ferrado Nas mãos de quem só engana Feito um mal que não tem cura Estão levando a loucura O país que a gente ama Aqui não falta mais Só aqui não falta chuva A terra faz brotar qualquer semente Se a mão de Deus protege e molha o nosso chão Por que será que tá faltando pão? Se a natureza nunca reclamou da gente No corte de uma chapa após o fogo ardente Se nessa terra tudo o que se planta dá Que que há meu país? Que que há? Se nessa terra tudo o que se planta dá Que que há meu país? Que que há? Tem alguém levando luz Tem alguém colhendo fruto Sem saber o que é plantar Tá faltando consciência Tá sobrando paciência Tá faltando alguém gritar Feito um trem desgovernado Quem trabalha tá ferrado Nas mãos de quem só engana Feito um mal que não tem cura Estão levando à loucura O país que a gente ama Feito um mal que não tem cura Estão levando à loucura O Brasil que a gente ama O Brasil que a gente ama Você me ama Consegue a mostrar E o caminho Eu quero ouvir Se você não tem uma coisa Sou tão dependente de você Chama que alimenta o foco da paixão Chuva que molhore o coração Sou tão dependente de você Nem meu cérebro, meu irmão, eu tentei Nem meu cérebro, meu irmão, eu tentei Ai, 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 esse amor é forte mais Você Ai, 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 esse amor marcou demais Vai, 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 esse amor Eu amo em mim Ai, 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 esse amor não vai intervir Você me amostra no meu caminho Eu não sei andar sozinho Eu sou tão dependente de você Te amo aquele mês ao fogo da paixão Chuva que molhou meu coração Eu sou tão dependente de você Em meu cérebro pode ver Eu nem querer Em meu cérebro pode ver Eu nem querer E você? Ai, 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 ai Esse amor é uma Diz agora Marvão Demais, demais, demais Demou Esse amor Ou em mim Ai, 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 ai Esse amor Vai ter mim Ai, 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 ai Esse amor É bom demais É bom demais Ai, 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 ai Esse amor Marvão Ai, 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 ai Esse amor, esse amor E todo em mim Ai, 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 ai Esse amor, esse amor Não vai ter que ir Esse amor Não vai ter que ir Esse amor Esse amor Não vai ter que ir Vou tanto que eu te amei E não sabia Que pouco a pouco eu Eu te perdia Eu te amo E aquele louco amor Inesquecível Tirar do coração É impossível Eu te amo Te amei demais Enlouqueci Brigas Para mais Te perdi O tempo já passou E eu não consigo Calar meu coração E às vezes digo Eu te amo 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 O tempo já passou, e eu não consigo calar meu coração, e às vezes digo, eu te amo. Eu te amo, o tempo já passou, e eu não consigo calar meu coração, e às vezes digo, eu não consigo calar meu coração, e às vezes digo, eu te amo. Eu consigo calar meu coração e às vezes digo, eu te amo, eu te amo. Eu consigo calar meu coração e às vezes eu te amo. Eu consigo calar meu coração e às vezes eu te amo. Eu consigo calar meu coração e às vezes eu te amo. Eu consigo calar meu coração e às vezes eu te amo. Eu consigo calar meu coração e às vezes eu te amo. Difícil demais te amar assim. Minha timidez tem que ter um fim. Preciso perder o medo de falar. Pra não te perder vou me declarar. Um longo de saudade quando você some, dá uma vontade de gritar seu nome. Fazer uma loucura, uma obsessão. Pra me sentir feliz só tem uma saída. Fazer você ficar fez na minha vida. Perto dos meus olhos e do coração. Eu te amo. Eu preciso te amo. Eu preciso te dizer. Todo dia, todo dia, todo dia, toda noite, o teu sonho é você. Eu te amo. É paixão. É paixão que não tem fim. Eu te amo. Eu te amo. Obrigado por assistir 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 Obrigado por assistir